Aí no domingo churroso de um setembro de 2017, piloto é a mesma, Miriam Rocha Cavalcante de Almeida e era a barraca do Ringo, Ringo era gente muito fina, Ringo trabalhava de garçom e eu terminei fazendo amizade com ele e engraçado, gostaria muito de saber para onde ele anda, estávamos tomando um rumo em direção a Marechal Deodoro, saindo de Maceió, aí, vamos lá, subindo aí e vamos do lado subindo, os coqueiros embaixo da ponta ali, lá vai subindo, lá vai subindo e daqui a pouco a gente coloca a cara bem em cima da lagoa, só, e terminando isso daí ó, pão, lá vai, a ponte de Val do Suruaje separa Maceió de Marechal Deodoro e nós vamos indo para a ilha de Santa Rita. As mudanças nessa região, meu amigo, foram imensas também, especialmente por conta dessa estrada que me parece que foi começada nos tempos de Suruaje, do Divaldo Suruaje. Eu ia muito por aqui, ficar sentado por aqui assim, e vendo caranguejo, gostaria de ficar, gostaria de parar o carro aqui e ficar sentado. Hoje em dia eu não tenho mais coragem. Você veja que está toda uma estruturazinha aí de turismo já montada, barra, de coisas semelhantes, né? Estrada duplicada e essa faixa da direita é toda uma faixa de manguezal, que eu não sei como, como estará no seu tempo. Olha lá, tudo isso aqui, a esquerda não, mas a direita é toda manguezal. É, você vai tendo uma boa visão disso. E é por isso que eu estou deixando demorar, mesmo que não varie muita paisagem para que você consiga acompanhar até quando aconteceu alguma coisa aí com os temas. O pessoal que vendia caranguejos era cheio aqui, caranguejos sabe, ele dá lã e bota no meu caçulado. O caranguejos sabe que a gente viu ali, isso tudo era cheio de gente a vender caranguejos. E tá aí o seu, o seu, o seu, o seu, o seu, o seu passeio. Tá aí o mangue, onde tem o aratu, aqui tinha muito aratu, viu? E é bonito aratu, além de ser gostoso, né? É muito bonito aratu, muito bonito aratu, além de ser gostoso. Pois é, adoraria receber isso daqui a 100 anos. Porque a fotografia é boa, sem dúvida nenhuma como documento, mas ela não dá com mais, com muita clareza a dinâmica do que vai acontecendo, né? Ela prende o tempo. E me parece que esse tipo, esse tipo de vida, ele solta o tempo. Sei que o que esse caminhão tá fazendo aí. Eu sei que já começa a aparecer loteamentos e ricos entre a... Nessa região daqui. Especialmente do lado esquerdo, me parece, está havendo uma especialização diária. O lado direito, ele vai ser muito aproveitado pela pobreza. Mormente na Santa Rita e na Massagreira. Olha lá. Se nós formos reto aqui sem... Reto, como estamos indo, cada vez estamos mais nos afastando da lagoa direita. É por isso que fica espaço aqui intermediário que dá pra muito loteamento. Aqui vai pro polo industrial. Aqui nós vamos em frente. Nós vamos pra Marechal do Eudoro mesmo. Já estamos em Marechal do Eudoro. Mas nós vamos em direção ao treino do francês. Parece uma mesmice a paisagem, né? Mas as nuances são... São interessantíssimas pra que você observe se elas permanecem ou não no seu tempo. Eu mesmo vi uma mudança incrível nessa região. Acompanhei essa mudança incrível. Antes, pra nós chegarmos a Marechal do Eudoro, nós tínhamos que fazer a volta por Sartuba, Santa Luzia, até encontrar lá em cima o caminho que dava pra Marechal do Eudoro. Uma viagem grande. Aqui e agora, Marechal do Eudoro se transformou numa cidade muito próxima a Maceió. E ficou muito fácil por conta da duplicação da via, da estrada. Tá vendo aqui? As direitas, as casinhas... Tudo isso é ocupação. Nós vamos entrar aqui agora na ilha de Santa Rita. Veja aí que não são grandes casas, né? Não são grandes casas. Veja aí que você vai encontrar espaços abertos como está este espaço aqui na direita. E você vê agora ali por essa poça d'água o que é viver na região. Choveu e choveu. A ponto de se parar, a piloto, meio a rocha cavalcadeia, meio preparado, com medo de atravessar isso daí. E quem sabe também respeite esse cachorguês que tá chegando na frente do carro. Haverá coragem suficiente para a destimida piloto orientada por aquele cara da esquerda. Ela consiga atravessar este banancial de água. A aventura começa. O carro bota a venta na poça. O cara fica olhando e apontando. A gente vira o cara, viu? A gente vira o cara. Como que ele passa por ali que você não morre ou não afunda. E aí ó, confiando no cara, o carro vai passando na água. Ficou um carro, um lanchão, um carrancha. E vamos aqui em direção a lagoa. Direção a lagoa. Mas lá dentro aí fica realmente o núcleo primeiro do povoado. Eu, agora mais não, né? Que eu já tô velho feitor. Feitor um guabiru que vive correndo do meio da rua. Mas eu bem que gostaria de ter morado aí. A gente se acostuma. A gente se acostuma. A gente se acostuma a pensar na própria segurança. A gente se acostuma a tudo. É um buraco. É a ilha de Santa Rita. Não sei se é a Santa Rita de Cássia ou Santa Rita dos Impossíveis. Será que ela estará assim? Será que Maceió conseguiu se expandir para esse lado? Ao invés de continuar a expandir-se para o norte, como vinha sendo? Chegamos na lagoa. Chegamos na lagoa. Chegamos na lagoa. Bananeira. Casinha. Água da lagoa. A canoa. Aqui embaixo tem uns covos de pegar camarão. E vamos andar por aqui, por esse pedaçozinho da beira da lagoa. Pra ir vendo, né? Como é que fica? Como é que fica? Deu preguiça. O que está falando? É isso aí, ó. Vamos lá. Deve ser uma beleza, né? Se tiver como espantar o barulhinho. Nesse tempo, o pessoal queima é... Nesse tempo, o pessoal queima é... ää